Quantos vão orar com Cristo na eternidade? Vambora! Quem é esse que cavalga para vencer? Quem é esse que é digno do livro abrir? E em seus olhos há um fogo consumidor Ele é Jesus, o Filho de Deus O Seu trono em justiça firmado está O Seu reino para sempre governará E com Seu sangue do pecado nos libertou Ele é Jesus, o Filho de Deus 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 E com Ele eternamente eu vou morar com Jesus Ele voltará As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará e pra sempre reirará As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará e em breve voltará As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará e pra sempre reirará As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará As portas estão pra buscar a sua igreja Eternamente eu vou morar com Jesus Eternamente eu vou morar com Jesus Eternamente eu vou morar Eternamente eu vou morar com Jesus Eternamente eu vou morar com Ele Eternamente eu vou morar com Jesus Eternamente eu vou morar com Jesus As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará e pra sempre reinará As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará e Ele em breve As portas estão pra buscar a sua igreja Ele voltará e pra sempre As portas estão pra buscar a sua igreja A sua igreja Ele voltará A sua igreja 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 Obrigado.